Olá pessoal do YouTube, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um tomate recheado. É muito simples, fácil e gostoso. Primeira coisa, vocês vão lavar bem o tomate, aí vocês vão cortar embaixo e em cima. Embaixo é só para ele ficar firme no prato, cortar só um pouquinho. Em cima vocês vão cortar para vocês colocar o recheio, aí vocês vão tirar a semente, tira toda a semente dele, aí vocês vão colocar o recheio que vocês escolheram, de acordo com o gosto de vocês. Nesse eu coloquei um ovo, só quebrei o ovo assim, coloquei ali, aí eu coloquei bastante sal, pimenta, tempero, limão pepper, tempero baiano, aí é do gosto de cada um para fazer o recheio, o tempero ali. Aí ele vai para o forno, coloca ele no forno bem quente, é para ele assar bem, fica bem, fica bem assado. Depois que ele estiver lá no forno também, quando ele estiver quase pronto, dá para jogar um queijinho assim em cima, um queijo ralado e ele fica bem bom mesmo. Então, o vídeo de hoje era esse, pessoal. Muito obrigada a todos aqueles que gostam de assistir meus vídeos, obrigado pela visualização, eu espero de coração que eu tenha agradado vocês com esse vídeo, tenha ajudado vocês com esse vídeo. E era isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.